Eu sou o Capitão de Mar e Guerra Giovanni Correia, comandante do Porta Helicópteros Multipropósito Atlântico, o mais novo navio da Marinha do Brasil, que chegou agora no último dia 25 de agosto, no seu porto-sede do Rio de Janeiro. Esse navio, ele traz para a Marinha o complemento de suas capacidades de operações aéreas, operações anfíbias e controle de uma força-tarefa no mar. Eu trouxe vários navios operando juntos e uma grande e extensa área marítima, muito importante para a segurança, para a manutenção da segurança do Atlântico Sul. Uma região em que o Brasil hoje está cada vez mais dependente com relação à sua economia, uma região em que nos conecta ao resto do mundo, em que nós temos muitas riquezas que precisam ser protegidas e guardadas, um grande patrimônio da nação brasileira. Esse navio vai cumprir muito bem essa missão, por todas as suas capacidades, e vai garantir ao povo brasileiro que a nossa zona econômica exclusiva, uma área que corresponde a quase metade do território nacional brasileiro, vai estar bem guardada e bem protegida contra eventuais ameaças. Será uma área de cooperação, uma área de paz, em que os nossos produtos brasileiros poderão ser exportados por via marítima ou poderão circular livremente nesta região. Sou a capitão de corveta, cirurgiã dentista Márcia Freitas, sou a chefe do departamento de saúde do Porta Helicóptero Multipropósito Atlântico. É uma grande satisfação, motivo de grande orgulho ser a primeira mulher a ser chefe de um departamento, de um navio que tem uma função muito nobre e que tem funções muito importantes e certamente, ao mesmo tempo, requer uma grande responsabilidade profissional, operacional e certamente, em muito pouco tempo, o Atlântico já se encontra em condições de realizar futuras missões, importantes missões, como já temos as operações aéreas, né? E com múltiplas aeronaves, nós temos as futuras operações anfíbias e também, certamente, esse navio terá capacidade de apoiar as missões humanitárias, missões de evacuação de não combatentes e qualquer missão que a Marinha designar o Atlântico. E com múltiplas aeronaves, que a Marinha designar o Atlântico aeronaves,